Eu estou a ver esses óculos, a tua câmera está a passar por uma aplicação qualquer. Exato, chama-se Webcam Max. Ok, ok, Webcam Max, exato. Eu comprei já há alguns anos e guardei sempre com a chave, de modo que tenho a licença do produto e às vezes uso. Ok, então o que é que queres falar comigo? Enquanto estás a chegar Malta, bem-vindos ao programa. É uma honra imensa, quer dizer, não é todo dia que fala com uma pessoa tão importante. Eu não sou importante, meu. E co, importante. Ok, prefiro que me digas que eu sou co. Queres falar sobre alguma coisa em particular? Queres fazer alguma pergunta? É uma oportunidade tão grande na minha vida que eu tenho que realmente pensar muito bem e afinar uma cada voz. O problema é que estás a ocupar o espaço. Há de haver mais Malta que queres confiar comigo. Por exemplo, pode perguntar assim coisas que são um bocado inconfidentes. O que tu quiseres, meu caro. O que tu quiseres. O que tu quiseres. Eu tenho um bocado de curiosidade em relação à Joana Cruz. Isto é uma... São coisas assim... Ui. O que é que és fã da Joana Cruz? Não sei. Não, não sei. Gostava de saber se ela tem namorado. Eu acho que ela está casada, meu caro. Portanto, esses sonhos que tu tens molhados com a Joana Cruz, podes continuar a tê-los, mas não sonhos muito acordado, porque acordado não vale a pena. Sonha só a dormir, porque acordado já sabes que a realidade é esta. Ela está muito feliz com o seu marido. Pronto. Era só curiosidade que eu tinha. Não quero nada com ela. Oh, meu caro. De todas as gajas giras que existem no entretenimento, fostes escolher a Joana Cruz, é porque tens uma cena qualquer com a Joana Cruz. É natural, meu. Ela não é assim. Ela não é uma top. Eu quero o melhor para ela, mas não quero... Sim, sim. Eu sei o que é... O que tu querias é dar o teu melhor para ela. Eu já percebi. Mas olha, eu compreendo, meu. Ouve lá, há babes, há babes e babes. E há mulheres que não sendo babes, 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 pá, despertam em nós qualquer coisa. A Joana tem a sua cena, eu percebo. É uma miúda gira e tem o seu sentido de humor. É culta, tem uma voz extraordinária. É uma mulher interessante e às vezes o interessante desperta-nos um bocadinho líbido. É para andar mal. Eu não queria tocar em coisas sensíveis. Pelos vistos vejo que não se pode falar assim, perguntar assim estas coisas, mas pronto, está bom. Claro que podes, man. Eu estou a brincar contigo, meu. O facto de estás a levar a sério... Fiquei a saber. Eu não sabia que ela era casada. Já sabia que a Mariana era casada, porque ela... A Mariana Alvim também é casada. A Mariana Alvim é casada. Ela faz questão de o dizer e que é muito feliz e acho muito bem. Mas pronto, vamos mudar de assunto, então. Por exemplo... Não, pá, deixa de ser rápido, porque há muita gente a querer entrar, mano. Eu não vou estar aqui à conversa contigo a estar toda. Eu tenho que dar assim uns três minutinhos a cada um. Portanto, vai, força. Por exemplo, rendimento básico. Sim. Rendimento básico. É uma coisa que já se começa a falar, não é? Porque no tempo do Guterres, em 1996, surgiu o rendimento mínimo. O Guterres implementou, foi com ele, com o António Guterres, que se implementou o rendimento mínimo, garantido em Portugal. Mas rendimento mínimo e rendimento básico são coisas diferentes. E às vezes as pessoas falam no rendimento mínimo como se rendimento mínimo e rendimento básico fossem a mesma coisa. O que é que me tens a dizer sobre isso? Absolutamente nada. Porque para ti, rendimento mínimo garantido é a mesma coisa que rendimento básico? Eu não faço ideia do que estás a falar. Eu sei o que é o rendimento mínimo garantido. O rendimento básico, não faço ideia. Exato. O rendimento mínimo garantido é o que agora se chama de rendimento de inserção social. Exatamente. É um subsídio que é dado pelo Estado a famílias que, enfim, têm que cumprir com determinados requisitos. Para que, basicamente, não morram à fome e que tenham uma vida mínima de sobrevivência. Sim. Precisamente. Mas hoje o que se está cada vez mais a falar é no rendimento básico, que é um movimento, movimento de pessoas, é um movimento já internacional. Muitas pessoas estão a divulgá-lo nas redes sociais e em inglês diz-se basic income. Portanto, a hashtag é mesmo... E qual é que é a diferença para agora? Com as letrinhas pequeninas, basic income, tudo junto. E qual é a diferença? A diferença entre rendimento mínimo e rendimento básico? Ou a diferença entre dizer em português ou em inglês? Não. Estás-me a dizer que são coisas diferentes? O que é que é o rendimento mínimo e o que é que é o rendimento básico? O rendimento mínimo já explicaste. Está muito bem. O rendimento básico é diferente porque é dado a todos os indivíduos. Não é dado a um agregado familiar. É dado a todos os indivíduos. Ok. E é uma coisa universal. Exatamente como o nosso direito de votar é universal. Todos têm direito de votar. O rendimento básico também é atribuído a todos incondicionalmente. Sejam eles casados, parceiros... Vais-me desculpar. Recordo-me o teu nome outra vez. Tu és o... O teu nome. Recordo-me. Daniel. 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 Daniel, não vais falar mal aqui o que eu te vou dizer. Esse assunto não é um assunto... Não é que não seja importante. Mas como é que eu vou dizer isto de uma forma afável? Não é um tema muito interessante para ser falado neste ambiente que se quer um bocadinho leve. Descontraído. Descontraído. Não sei se me estou a fazer entender. Completamente. Ou seja, eu não tenho problemas de news a falar sobre qualquer tema. Aliás, eu acho que a lógica destas salas, pelo menos aquelas que eu promovo, este tipo de conversa, é um bocadinho essa onda, de conversar sobretudo desde os refugiados até à Joana Cruz. Agora, vou estarmos aqui com dissertações e eu não sou político, não sou economista, não sou sociólogo. Os meus conhecimentos a esse nível são basicamente nudos. Portanto, eu não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso. E presumo, Daniel, que a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui deste lado a fazer comentários, que já são 100 e 104, se calhar também não estão muito interessados. Mas vamos fazer já esta pergunta. Pessoas que estão aí deste lado, querem ouvir o Daniel falar mais um bocadinho sobre o rendimento básico e o rendimento mínimo? Vamos fazer já agora esta pequena sondagem. Percebes, Daniel, o que está a acontecer? Respeito. É o que está a acontecer. Nesse caso, das duas, uma, ou falamos noutra coisa, ou não falamos noutra coisa. Não, Daniel, eu se calhar, vamos aqui mais uma vez, para teres noção que não é uma opinião só minha. Pessoas, querem que eu continue a falar com o Daniel ou passamos para outra pessoa? Vamos agora ver o que é que eles têm para dizer. O Tiago tanto faz, o Tiago tanto faz. Eu acho que as pessoas não estão a curtir muito. Percebes, Daniel? E depois é assim, eu também tenho que ser muito honesto contigo. O facto de teres a imagem frisada e aparecer esses olhos amarelos é um bocadinho assustador. Fui muito duro agora na minha... Daniel? Sim, sim, Rui. Fui duro ou não? É duro. É duro. É pá, eu estou a ser sincero. A imagem está frisada. Aparece os olhos amarelos é um bocadinho assustador. Não é fácil de aceitar, mas tem que se aceitar, não é? Não vais chorar agora, pois não? Não. Ficas bem? Sim. Podemos falar outro dia depois, está bem? Porque queremos uma salva. Se quiseres falar por Skype, para não incomodar ninguém, também estou disponível. Sim. Ok. Vamos então combinar isso depois. Está bem, Daniel? Um abraço. Até um dia. Até um dia. Eu acho que foi bom, acho que foi fixe esta conversa. Bom, isto foi um bocadinho estranho e assustador, entre o estranho e o assustador. Eu acho que o Daniel um dia vai-me aparecer aí com aqueles olhos amarelos a bater à porta. Tum, 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 daqui a 10 anos. Nunca mais falaste comigo, Rui Unas. Nunca mais. E com os olhos amarelos. Tum, tum. E com uma faca na mão. Enquanto me mata. Nunca mais falaste comigo, Rui Unas. Sabes qual é a diferença entre uma facadela básica e mínima? Ai, bom. Tu quero uma campanha.